Tô no coração e maldade na mente Os problemas eu tô no modo avião Não vejo razão e nada que tu fala não Mas mesmo assim me enche de tesão Sacanagemzinha, eu sei que tu gostas Bora pra treta, bora, bora pra treta, bora O teu coração me odeia, mas tua calma me adora Bora pra treta, bora, bora pra treta, bora O teu coração me odeia, mas tua calma me adora Bora pra treta, bora, bora pra treta, bora O teu coração me odeia, mas tua calma me adora Sacanagemzinha, eu sei que tu gostas Bora pra treta, bora, bora pra treta, bora O teu coração me odeia, mas tua calma me adora Bora pra treta, bora, bora pra treta, bora O teu coração me odeia, mas tua calma me adora Transcrição e Legendas por Quintena Coelho